Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Mas hoje tem muita papinha gostosa, mas como sempre já tem duas olhudas ali querendo comer meu papo. Mas gente, você aí, isso mesmo, você que tá me joelhando assim ó. Você já papou hoje? Você comeu papinha? Ou você comeu assim arroz, feijão, batatinha, cocó, tomou chuco. Ah, eu adoro chuco, adoro cocó, adoro tudo. Hoje a gente vai experimentar umas papinhas muito gostosas que a mamãe fez tem uns dias aí atrás. Você já olhou o nosso vídeo lá da mamãe fazendo essa papinha? Se você não olhou, a mamãe vai deixar aqui nos cards pra depois você ver lá que ficou gostoso, hein? Mas eu já tô vendo que tem duas quiatulhas ali em todas as crianças que querem provar também, minha irmã Laulinha e a Yomi. Vamos lá então, então vamos dividir. Você fez juízo? Ô, amãitinha, deixa de ser juízo, amãitinha. Tem muita papinha e dá pra todo mundo, não é, Yomi? Dá sim, Laulinha. Todo mundo vai comer e vai ficar satisfeito. Olá, amiguinhos. Hoje eu tô aqui com três princesas minhas. Eu fiz um vídeo fazendo aquelas papinhas todas ali super fáceis de fazer e gostosa pras nossas bonequinhas. Hoje eu vou dar pra elas experimentarem. Será que ficou boa? Hum, quem acha que ficou boa já vai deixando muito like aqui pra gente fazer mais vídeo de comidinhas. É o primeiro, mamãe, é o primeiro, é o primeiro. Tá bom, amandinha, você vai ser a primeira hoje. Nossa, vai até chover um milagre tão grande. De qual sabor que você vai querer, amandinha? Ah, mamãe, eu não sei. Acho que eu vou querer de... Tem de morango, mamãe? Tem sim, amandinha. Essa aqui é de morango, olha só. Ai, ela parece muito gostosa, mamãe. Eu acho que eu vou querer comer chá pra alimentar dessa. Começar não, amandinha. Cada uma só vai experimentar uma. Ah, só uma, mamãe? Ai, que perjuízo, bonequinha. Tá, então peraí. Não, não, peraí, mamãe. Não vou experimentar morango, não. Tá bom, amandinha. Então qual que você vai experimentar? Deixa eu preenchar aqui, preenchar... Ah, eu já achei. Acho que eu vou querer a de ervilha, que é a minha preferida, mamãe. Tem? Tem sim, amandinha. Olha aqui a de ervilha. Eu vou querer essa, mamãe. Que essa aí lota mais meu bússio, né? Todas vão deixar você satisfeita. Ah, mamãe, eu peixei o de bússio lotado. Tá bom, amandinha. Vamos lá experimentar. Olha só, amandinha. Eu tô vendo... Hum, já sei lá, mamãe, já sei lá. Hum, que selo bom, né, mamãe? Verdade. Deve estar muito gostosa. Essa papinha aqui, crianças, eu fiz um pouquinho mais líquido pra ser mais fácil de descer no caninho das minhas babies e elas não ficarem entupidas. Sempre que eu acabo de dar papinha pra minhas babies, eu dou um pouquinho de água pra descer tudo no caninho delas. Vamos lá, amandinha. Abre esse bocão. Abre esse bocão, amandinha. Sempre aberto, mamãe, sempre. Hum, mamãe. Hum. Mamãe, sempre tem gosto de quê? Do quê, amandinha? De ervilha. Ah, hum. Hum, muito bom. Mais um pouco, mamãe. Mais um pouco. Vou te dar, amandinha. Hum. Hum, que gostoso. Mais, mais, mais. Adolei, mamãe. Dá mais um, amandinha. Hum, mais um xampibão. Adoro o papá. Mais um pouco. Hum. Hum, como eu adoro o papajinho bom. É, papazinha é muito bom, né, amandinha? É, mãe? Hum, hum, hum. Adoro o papá. Hum. 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 Ai, 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 ai. Como eu adoro o papapá. Hum. Amandinha, agora e suas irmãs experimentarem. Mas, mamãe, eu não experimentei nem tudo. Amandinha, é para experimentar. Depois você come o resto. Tá bom. Chepe no pejuízo. E, Umi, agora é a sua vez. Qual que você vai querer, minha filha? Ah, mamãe, eu acho que eu vou querer uma papinha a doce. Ah, faz muito bem. Doce está muito gostoso. Mas, de qual sabor? Eu vou querer de malacujá, mamãe. Essa é a maneira, não é? É sim, olha, Umi. Essa aqui é de maracujá, olha. Ah, mamãe, eu quero essa que parece que está muito gostosa. Tá mesmo. Vamos lá comer, então, Umi. De maracujá para Umi. Hum, mamãe. Desça o selo. Mamãe, desça. Toma. Hum, que selo gostoso, mamãe. É, está uma delícia. Toma, experimenta. Hum, mamãe, eu adorei, hein? Mais um pouquinho. Hum, mamãe, essa papinha está muito boa. Está mesmo, né, Umi? Hum, ai, que delícia. Eu quero mais, eu quero mais. Toma, toma mais, Umi. Hum, ai, mamãezinha. Hum, o que foi, Umi? Está me dando uma chonela. Será que é porque essa papinha é de maracujá? Olha só como essa papinha está, crianças. Está bem líquida. Bem facinho de descer no caninho das minhas babies. Mas eu também sempre dou um líquido depois para ficar mais fácil ainda de descer, né, Umi? É, sim, mamãe. Dá só mais uma colherzinha? Do, Umi. Toma. Hum, ai, como é bom, mamãe? Ai, mamãe, que soninho, mamãe. Será que agora, sim, eu posso ir tirar uma choneca, mamãe? Pode, Umi. Você está com um soninho, né? Estou, sim. Então fala com as crianças primeiro antes de ir embora. É bom. Oi, criança. Nossa, você como toma chuca de maracujá, sim, ou papinha de maracujá, você também fica com choninho? Fica? Fica com muito choninho? Não fica, não. A besta dele não fica com chono. Ai, eu acho que fica. Ai, tchauzinho que eu vou me imitar uma pestana. Minha Laurinha é princesa beijoqueira. Chegou a sua vez. Ai, é verdade, mamãe. Mamãe, eu quero experimentar. Tem de uvinha, né, mamãe? Tem sim, Laurinha, tem de uvinha. Olha aqui, essa aqui é a papinha de uvinha. Você quer experimentar essa? Eu quero, mamãe. Eu acho que essa vai ser muito boa, né? Ai, eu também acho, Laurinha, que de uvinha vai ser muito gostosa. Olha só que linda. É mesmo, mamãe, ela está muito linda. Olha só a textura dessa papinha, crianças. Eu acho que essa papinha aqui foi a mais bonita de todas. Olha só, parece um rosinha, meio lilás. Está muito fofa essa papinha. Então, vamos experimentar, Laurinha. Vamos, mamãe. Ai, que gostoso, mamãe. Eu gostei. Delícia, mamãe. Mais um, Laurinha. Ai, eu gosto. Muito bom. Ai, que delícia, mamãe. É, mais um pouquinho, Laurinha. Ai, eu adorei essa papinha também, mamãe. Um pouco mais. E um pouquinhozinho mais. Eu achei muito gostoso, mamãe. Mamãe. Que foi, Laurinha? Será que hoje eu posso experimentar dois chabores de papinha? Ah, Laurinha. Como você não come muito, geralmente, a mamãe vai deixar. Ai, sim. É porque eu queria tanto comer uma papinha de abóbora. Ah, sim. A mamãe fez. Espera aí que a mamãe vai deixar ela experimentar. Está vendo aí? Só puxando o chaco das minhas irmãs. Olha aqui, Laurinha. Essa aqui é a de abóbora, olha. Vai querer experimentar mesmo? Eu vou, mamãe. Pai, deixa eu estar gostoso. Então, vamos lá, Laurinha. Mais uma papinha para você super gostosa. Papinha de abóbora. Olha só como ela está bem líquida. Com uma textura bem legal, né, Laurinha? É isso, mamãe. Então, eu vou para alimentar, né? Vai sim, minha Laurinha. Abre o bocão, Laurinha. Ah, que delícia, mamãe. Essa eu gostei mais, sabia? Então come. Eu adoro legumes e verdulha. Ah, mamãe sabe que você come muito bem. Eu como, mamãe. Ah, que gostoso, mamãe. Legumes e verdulha é muito bom, né? É, muito bom. Ah, adorei, mamãe. Mais um pouquinho só. Ah, mamãe, estou satisfeita. Mais uma mandinha. Que foi, amandinha? Já vem marmota, né? Não, mamãe, não é marmota. É tipo assim, ó. Fala, tipo como? Tipo xalau linha. Sei. Se a laulinha comeu só mais uma, experimentou. Sei lá, assim. Por acaso. Que eu podia experimentar de blueberry? O quê? Que eu podia experimentar de blueberry? O quê, amandinha? Fala devagarzinho. Que eu podia experimentar papinha de blueberry. Tá bom, amandinha. Olha, uma papinha de blueberry saindo. Essa aqui, amandinha. É, eu quero, eu quero experimentar. Que delícia. Então vamos lá, amandinha. Vai experimentar a papinha de blueberry. Olha que azuzinho lindo que ficou. Uma papinha bem cremosinha. E a amandinha vai adorar, né, amandinha? Claro, mamãe, sempre eu adoro. Então toma, bocão. Hum, que gostoso, amandinha. Mais um pouco, mamãe. Mais um pouco e não deu pra sentir o gosto ainda não, mamãe. Como sempre você é bagunceira, né, amandinha? Ainda não deu pra sentir o gosto, amandinha? Não, mamãe, caso que não. Toma. Ai, isso que é vida. Ai, que gostoso. Ai, já chega, amandinha. Senão você vai ficar com dor de barriga. Ai, meu Deus do céu. Eu adoro essa vida de experimentadora de papinha. Mas aí na sua casa, assim, por acaso, quando a sua mãe faz alguma coisa de gostoso, ela deixa experimentar, deixa. E demora, assim, por acaso, uns 40 anos pra ficar pronto. Mas, gente, você aí. Isso mesmo. Você que tá nesse cantinho, não vai rapando fora do nosso vídeo sem dar like, não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo pra vocês, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Hoje é um dia muito feliz, né, Lulu? É sim, amandinha. Mas eu não sei por que é feliz. Mas eu acho que é feliz. Ô, abastada. É porque hoje a mamãe vai deixar a gente experimentar vários sabores. de fizeram de você, não sabia? Eu sabia, amandinha. Mas eu não pensei que era por isso que você tava tão feliz. É caro que é, abastada. Você não vê assim, emplacado, que eu vou conseguir lotar meus dois estômagos? É, amandinha. Então, assim, tá um dia bom pra você, né? Porque você vai lotar seus dois estômagos. Aí você vai ficar satisfeita, né? Não, abastada. Eu vou ficar com o buço lotado. Oiê, oiê. Você aí, do outro lado, já chegou, né? Você sabia que hoje tem fizelante? Ai, meu Deus, que felicidade. A mamãe nunca faz fizelante. Mas hoje ela fez um fizelante muito bom pra gente. E a gente vai pra alimentar, porque pra ver se tá bom, né? Pra dar pra nossas irmãs, assim, eu tenho que primeiro saber se o refrigerante tá bom pra todo mundo. Não é isso, mamãe? É isso, gente. Tem que primeiro saber se tá bom. Vamos lá, mamãe, pra alimentar. Olá, amiguinhos. Hoje nós temos aqui vários sabores de refrigerante. E as minhas meninas vão experimentar. Será que tá gostoso? Eu fiz esse refrigerante aqui no canal. Se você gosta de comidinha pra boneca, já vai deixando muito like. Que eu vou deixar esse vídeo aqui em cima nos cards. Pra quando acabar, você poder ir lá e ver como faz o refrigerante. Eu fiz refrigerante de vários sabores diferentes. Esse amarelinho aqui é de abacaxi. O azul é de blueberry. Este aqui é de morango. Esse marrom clarinho aqui é um refrigerante de caramelo. Também tem esse aqui, que é de laranja. Esse aqui parece preto, mas ele é roxinho. E ele é de uva. Tá super delicioso. Tem também um refrigerante de limão. Super gostoso. Esse aqui é um refrigerante de abóbora. É bem diferente, né? Mas eu acho que as meninas vão gostar. E esse refrigerante aqui é de coca. Coca-Cola. Vamos deixar as meninas experimentarem. Qual que você quer primeiro, Lulu? Oh, mamãe, eu vou querer ir de molhango. Então, saindo um refrigerante de morango para a Lulu. Olha que delícia, Lulu. Eu estou vendo, mamãe. Deve estar super delicioso. Tá sim. Vem, bebe um pouquinho. O que você achou, Lulu? Eu achei uma delícia, mamãe. Está super bom. Ah, é verdade, né? Você quer experimentar mais um pouquinho? Eu quero, mamãe. Só mais um pouquinho. Então, vamos lá. Mamãe, eu adorei. Lulu, você pode experimentar mais um. Você quer experimentar outro? Eu quero, mamãe. Deixa a mamãe guardar esse aqui. Porque a mandinha também pode querer experimentar esse. Então, qual é o próximo sabor que você quer experimentar, Lulu? Eu vou querer experimentar. Eu posso experimentar o de abóbora, mamãe? Pode, Lulu. Porque isso é super diferente. Olha só. Refrigerante de abóbora. Eu acho que eu vou gostar muito desse, mamãe. Então, vamos lá, Lulu. Vem. Faz o biquinho. Mamãe. Oi, Lulu. Eu não sei se eu gostei. Vamos de novo. Hum, mamãe. Mamãe. Você não vai ficar triste comigo? Não, Lulu. Você não gostou? Não, mamãe. Eu acho que não gostei. Tudo bem. A mamãe guarda, então. Esse refrigerante é mesmo muito diferente, né? De abóbora. Você pode experimentar mais um, Lulu? Qual você quer experimentar? Ah, mamãe. Eu vou querer experimentar. Pode ser de blueberry? Pode sim, Lulu. Vem cá. Vamos experimentar o de blueberry, então. De blueberry é mais comum, né, Lulu? Achei, mamãe. Que é uma frutinha, né? É uma frutinha. Toma. Faz o biquinho. Hum. 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 Mamãe, esse tá muito refrescante. Ah, que bom. Então toma mais um pouquinho. Hum. 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 Ah, mamãe, esse eu achei muito refrigerante gostoso. Então esse você gostou, né? Eu adolei, mamãe. Então, pronto. Agora é a vez da Amandinha. Você já experimentou os seus três. Agora é a vez da Amandinha experimentar os três dela. Pensei que minha vez não fosse chegar nunca. A mamãe só dava refrigerante pra essa aqui atulha. Calma, Amandinha. Agora é a sua vez. Qual você vai querer experimentar? Ah, mamãe. Eu fiquei com liórdia com diabólica. Já que a Lulu não gostou, quero pra alimentar. Tá bom, Amandinha. Então você vai experimentar. Ah, mas eu gosto de tudo, mamãe. Eu sei, Amandinha. Toma. Vê se tá bom a me refrigerante de abóbora. Hum. 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 Manda mais de um pouquinho pra cá. Hum. Sei. Só pra beber mais, né, Amanda? Não, mamãe. É pra ter xerteja mesmo. Tá bom, Amandinha. Vamos lá, então. Hum. 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 Mamãe, agora eu tenho xerteja. E qual certeza que você tem? Que é ruim, mamãe. Ha, 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 amandinha. Então tá bom. Olha que milagre. A Amandinha não gostou do refrigerante de abóbora. A Amandinha adora tudo, né, Amanda? É, mamãe. Eu adoro tudo. Agora eu vou querer experimentar o de Coca-Cola. Tá bom, Amandinha. A Amandinha vai experimentar o de Coca-Cola. Deve tá gostoso, né? Deve tá sim, mamãe. Uma delixa. Manda pra cá, mamãe. Tô mandando, Amandinha. Vamos lá. Hum. 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 Sem bagunça, Amandinha. Hum. 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 Qual aquele, mamãe? Qual aquele, Amandinha? De Coca-Cola. Hum. Hum. Ah, essa minha amandinha, hein? Sempre fazendo travessura. Vamos lá. Mais um pouquinho. Hum. Hum. Ai, é muito bom. Eu adorei este, mamãe. Você tem direito de experimentar mais um, Amandinha. Qual você vai querer? Hum. Hum. Deixa eu ver, mamãe. Qual que tem? Eu acho que eu vou querer. Hum. 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 De morango, mamãe. Ah, o de morango eu acho que tá muito bom, Amandinha. Porque morango é uma fruta muito deliciosa, né? É, mamãe. Morango é uma fruta deliciosa. Mas abóbora não é fruta não, né, mamãe? Não, Amandinha. É legume. Achem por lixo que não deu certo o refrigerante de abóbora, né, mamãe? Pode ter sido por isso sim, Amandinha. Vamos lá, então. Vem cá. Hum. 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 Pronto, Amandinha. Ah, não cheio, se tá muito bom. Deixa eu pensar. Hum. Hum. Não, mamãe, ainda não tenho certeza não. Manda lá pra cá. Ai, sempre assim, né, dona Amanda? Hum. Hum. Agora prontinho, já tenho certeza, né? Ah, nem tanto, mamãe. Deixa eu confirmar mais de uma vejinha, só. Hum. Tá bom, dona Amanda. Vamos lá. Confirma só mais uma vezinha, hein? Hum. 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 Ah, chega, amor. Você bebeu quase tudo. Ai, mamãe, mas também agora eu tenho certeza. Certeza que tá ruim? Não, mamãe. Mas certeza que tá uma delícia. Ai, que ótimo, Amandinha. Viram só, crianças? De todos os refrigerantes que as meninas experimentaram, elas só não gostaram de abóbora. Mas faltou ainda de caramelo, faltou de caramelo, faltou de limão, que elas não experimentaram ainda, né? De laranja. Mas quem sabe no outro vídeo elas possam experimentar. Se vocês querem ver ela experimentando mais, deixa bastante like aqui, né, Amandinha? É caro que ancha, mas espera um pouco que eu tô vendo aqui que tem uma que ancha aqui desse lado aqui, ó. Nesse cantinho. Aonde, Amandinha? Aqui, mamãe, aquela que ancha ali, ó. Ah, é verdade. Ela não é nossa que ancha, né, mamãe? Não é não, Amandinha, porque ela não tá inscrita aqui no nosso canal. Ah, então tem que se inscrever. Só é nossa que ancha quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre, criatura, se inscreve aqui no canal pra você ver tudo legal. E não esquece de deixar like, hein? Um beijo, criança. Até o próximo vídeo. Tchau.